Oh, meu amor, minha linda feitiçoeira, Eu daria a vida inteira por um só bem dos teus. Oh, meu amor, minha linda feitiçoeira, Eu daria a vida inteira por um só bem dos teus. Por teu amor, a minha vida era conta, Cada vez da minha culpa, um paígio de interno a ver. Por teu amor, a minha vida é conta, Cada vez da minha culpa, um paígio de interno a ver. Oh, meu amor, sonho lindo, este que eu tive, Única esperança que vive na minha alma só será. Oh, meu amor, sonho lindo, este que eu tive, Única esperança que vive na minha alma só será. Oh, meu amor, eu me guia, não te beijo, Nesta minha vida não te beijo, eu me vim pra te beijar. Oh, meu amor, eu me guia, não te beijo, Nesta minha vida não te beijo, eu me vim pra te beijar. Oh, meu amor, eu me guia, não te beijo, Por teu amor, eu me guia, não te beijo, 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 eu te beijo, eu me guia, não te beijo,